Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Seja bem-vindo ao canal do Júnior Santos. É aqui onde você encontrava informação com um pouco de diversão. Encontrava porque eu não tenho postado mais vídeos, né, pessoal? Nossa, desculpa. Acordei faz pouco tempo e resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque já tem bastante tempo que eu não gravo aqui. Tenho muita vontade. Assim, vontade não falta. O que falta é ânimo mesmo. De voltar a gravar com mais frequência. Já comprei uma câmera. Nesse exato momento, nesse exato momento, hoje, eu estou em Amsterdã. É uma cidadezinha do lado de Amsterdã, mas a gente fala Amsterdã mesmo. Igual o pessoal que mora nas cidadezinhas do lado de Lisboa. Eu falo que está em Lisboa porque é um ponto de referência. Eu estou, tipo, há 10 minutos de Amsterdã. Eu vim cá fazer uns trabalhos. Fui convidado por uma empresa pra vir aqui fazer meus trabalhos e conhecer também o país. Aceitei o convite. Embora, embora, talvez eu não precisasse sair de Lisboa pra trabalhar fora é porque eu tenho já a minha lista de clientes que eu presto serviço pra eles já há alguns anos. A maioria tem uma empresa lá que eu presto serviço pra eles desde 2018. que eu tenho certeza que vocês já viram aqui em algum vídeo passado, que é o Lucas mais do Azeias. Recebi um convite pra vir aqui porque eu já estava há mais ou menos um ano. Eu já venho tentando encontrar... A verdade é o seguinte, eu já venho tentando encontrar um país pra eu poder imigrar já tem uns dois anos, mais ou menos. Vocês viram que eu tentei ir pra Paris, não deu certo. Já fiz trabalho na Bélgica também. Lá não é que não deu certo. Lá eu não senti... Tentei ir várias vezes, mas sabe quando nada dava certo? E pronto, eu já cheguei... Faz mais ou menos um mês, eu cheguei a marcar minha viagem pra Bruxelas. Olhei apartamento, olhei tudo pra poder ir, pra tentar em outro país. Porque, infelizmente, por mais que eu ame, gostaria que você fosse um pouco racional agora comigo e não julgasse sem entender o meu ponto de vista. Portugal, infelizmente, hoje, pra mim, pra mim, pra mim, tá? Pra mim, pessoal, não quero desmotivar ninguém, não quero, né? Talvez tenha alguém lá que tá feliz, beleza. Mas pra mim, hoje, não é um lugar que eu quero morar. Eu vou explicar pra você o porquê. As pessoas... Muita gente não entende. Muita gente não entende. As pessoas que têm o sonho de morar fora, as pessoas que recém-imigraram, são muito iludidas e não entendem uma realidade. Quem tá falando pra você aqui agora é um imigrante que já tem 17 anos e meio morando fora de casa. Então, no meu ponto de vista, pra mim, eu sei o que é bom e o que não é. Pra você, você decide, entendeu? Portugal é um país maravilhoso. Ponto final. É um país maravilhoso. Eu aprendi a armar. Gosto muito da região de Lisboa. Morar na região de Lisboa, pra mim, é... Meu, nossa, não abro mão. É um país que, meu, acolhe a gente. A gente... Eu, principalmente, me sinto em casa. Eu tenho um ciclo de amizade. Eu tenho trabalho. Minha casa, Lisboa, Portugal. Gente, eu amo. Só que, infelizmente, agora nós vamos entrar numa área que é um pouco... É um pouco complicada. E muitas pessoas veem a desgraça, mas não aceitam. Infelizmente, o governo que vem tomando... Que já está no poder em Portugal já há alguns anos. Já vão pro segundo mandato, se eu não me engano. Então, está acabando com o país. Um país maravilhoso, tá? A política imigratória está, em outras palavras, fudendo com tudo. Porque não é bom quando você abre as pernas e aceita qualquer tipo de pessoa em um país. Não é bom pro país. Não é bom pra economia. Vem chegando muita gente. Vem chegando muito criminoso. Vem chegando muita gente preguiçosa. Vem chegando muita gente ruim de serviço que, além do salário ser o mais baixo da Europa, de 705 euros, algo assim, vem chegando muita gente desesperada trabalhando por um valor abaixo do que é o salário normal. Eu já falei pra vocês várias vezes aqui. Exemplo. Se eu pego um metro de cerâmica a 12 euros, um metro quadrado, está vindo gente pegando a 8. E, querendo ou não, as pessoas... Muitos não prezam pela qualidade. Muitos prezam pelo preço. A pessoa quer economizar. Entendeu? Então, o índice de criminalidade aumentou muito na zona de Lisboa. Outras áreas, eu não sei dizer como está, porque eu não moro lá. muitas coisas, as pessoas, os blogueiros, os youtubers, não mostram por quê. Eles precisam vender algo. Entendeu? Eles precisam vender uma imagem bonita de que está tudo bem, de que está tudo em cima, está tudo pá. Eu falo pra vocês, olha só, eu, eu, é meio contraditório, é meio contraditório pra alguns, mas tem gente que me entende. Exemplo. Eu não estou falando mal de Portugal, eu não estou falando mal do, 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 do país, eu estou falando da condição em que eu estou enxergando as coisas hoje, pra mim, pra minha família. Eu não quero estar num lugar onde eu me sinto incomodado. Então, quando a pessoa está incomodada, me retiro, eu estou vindo pra Amsterdã. Exemplo. Se der errado aqui, eu volto a Portugal, porque Portugal é minha casa. E de lá, tento ir pra outro lugar, é minha base. Mas, infelizmente, devido a política imigratória, recebendo todo mundo, dando documento pra todo mundo, o país está meio bagunçado. Desculpa, eu vou falar, eu não quero ofender. Meus amigos portugueses sabem o meu carinho que eu tenho pelo país. Trabalhado, pago segurança social, pago, pago tudo. Entendeu? Que é a minha obrigação também, que se eu estou fluindo dos benefícios do país, eu nada mais justo do que pagar os impostos lá. E, e, eu, igual eu estava falando, é meio contraditório às vezes eu dizer, ah, eu falar mal, não quero incentivar ninguém, e eu vender algum produto. Porque, por exemplo, as pessoas me procuram e eu ajudo elas a comprar uma passagem aérea, que eu indico uma agência que vai vender a passagem aérea. Ah, mas como que você fala pra gente não ir? Não, eu estou falando pra você não ir. Porque tem gente que fala, você fala pra gente não ir e vende a passagem. Não, eu não estou vendendo a passagem, eu não estou vendendo a passagem falando pra você não ir. Eu faço o seguinte, eu exponho a minha vida, o meu ponto de vista e o que eu acho melhor pra mim. Eu não estou falando, ah, não vem, pá. Eu, nesse exato momento, eu não vejo Portugal como uma boa opção pra morar. Mas, ao mesmo tempo, pra quem sonha em migrar, é a melhor opção. Por esse mesmo motivo, pelas políticas imigratórias. É onde você chega, você se legaliza. E por que que muitos vão embora de Portugal? Porque muitos não aguentam. só de imposto na gasolina, a gente paga mais de 50% de imposto, entendeu? É inadmissível a gente, em Portugal, pagar 2 euros no litro do diesel, do gasólio. Em Amsterdã, que o salário é 3 vezes mais, quase, 2 vezes, aqui eu acho, se eu não me engano, é 1.700, 1.800. Ele paga 2 vezes e meia, quase, ser o mesmo preço. Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica a gente ir num mercado lá e fazer uma compra básica da semana, gastar 120, 150 euros e aqui a gente ir e a gente gastar 200. Não bate, a matemática não fecha. Então, muitas pessoas que chegaram agora depois da pandemia estão empolgadas. Porque, querendo ou não, é diferente do Brasil. tem um pequeno poder de compra, entendeu? A moeda tem um pequeno poder de compra mais do que no Brasil. Só que, pra realidade de quem já tá aqui há mais de 4 anos, é diferente. Eu não peguei outras épocas, eu peguei 2018 pra frente. Então, 2018, 2019, até antes da pandemia, poxa, era maravilhoso. eu vivi 2 anos maravilhosos em Portugal, vocês podem ver. 2018, tive bem, foi meu período de adaptação, fui conhecendo gente, as pessoas foram me vendo, fui fazendo meus clientes, fui trabalhando. Mas, hoje, a realidade de Portugal, hoje, pra mim, pra mim, não vale a pena, porque hoje eu tenho família, não quero, sabe? tava outro dia minha namorada, ela tem um filho, ela tem dois filhos, ela tava no shopping com as crianças e tiroteio dentro do shopping Almada, tiroteio dentro do shopping Almada, uma criança de 5 anos foi atingida por uma bala perdida dentro do shopping. Mano, eu não quero isso pra minha família, não quero isso pra minha vida, não é isso que eu escolhi, entendeu? É tipo, a gente sair de casa e não saber o que que tá acontecendo. Chegou muita gente ruim em Portugal, chegou muita gente ruim, isso não tem como esconder, o país em 2018 tava como um dos três países mais seguros do mundo, se eu não me engano, agora subiu pra sexta ou pra sétima, não sei nem pra onde vai, e daí pra pior, a gente tá vendo muita criminalidade, muito tiroteio, briga de gangue, gente que bate na polícia, guarda municipal nas ruas, meu, pra mim, pra mim, eu não quero conviver num lugar assim, tô fazendo uns trabalhos aqui em Amsterdã, ainda não sei se vai, se eu consigo ficar aqui, se não, vou trabalhar como eu sempre trabalhei, não vou correr atrás, amo Portugal, não tô aqui falando mal do país, tô falando da condição que vive o país hoje, infelizmente, infelizmente, a política imigratória de Portugal, tá triste, os Estados Unidos saindo do mesmo jeito também, no mesmo caminho, vocês viram na Califórnia, agora lá, lei que foi aprovada, que o ladrão pode entrar dentro do comércio, e até 900 dólares ele pode roubar e ninguém pode encostar a mão nele, a esquerda tá fudendo o mundo inteiro, podem ver, todo o país onde a esquerda tá dominando, é criminalidade, é prendendo pastor, prendendo padre, igual na Nicarágua, infelizmente, é o que tá acontecendo, as pessoas não enxergam isso, as pessoas vão muito pela, tem aquele amor pelo político tal e não vê a realidade, o plano de governo, o que que tá fazendo com a sociedade, todo governo, que ele é muito populista, populista, ele acaba com o país, acaba com o país, porque ele te dá com uma mão aqui, te toma com outra e acaba com tudo, destruindo famílias, olha só, hoje em dia, pensa, uma família não pode passear tranquila em um shopping porque não sabe o que que vai acontecer, entendeu? Então eu tô muito triste no fundo do meu coração e o que eu faço? Eu não sou de sentar e ficar lamentando, eu corro atrás, eu arregaço as mãos, eu acordo cedo, faço contato, mando mensagem e eu consegui esse contato aqui porque um rapaz me ligou pra fazer um orçamento de um trabalho numa cidade mais pro sul da Holanda, olha o Juninho, tá, não sei o que tem, já conheço o trabalho, pá, meu patrão tá querendo reformar a casa dele aqui e a gente queria buscar alguém de Portugal e você foi, é o, assim, que a gente conhece, é o mais qualificado, tal, não sei o que que tem, só que eu não tinha noção de preço de orçamento aqui, então teve o Zik, que é o rapaz que me recebeu aqui, ele vai aparecer em vídeos aqui que eu vou gravar alguma coisa com ele essa semana, mandou uma mensagem pra ele, Zik, olha só mano, eu já trabalhei em Bruxelas e não sei se é a mesma base de preço, é, pra eu fazer um orçamento eu precisava que você me ajudasse, ele foi e me ajudou, me deu umas dicas assim, olha Juninho, aqui você pode cobrar assim, ali você pode cobrar assado, pá, me deu umas dicas e pronto, e eu preparei o orçamento e mandei pro camarada da Holanda, ele ia pagar minha passagem, minha hospedagem, tudo, pra eu poder vir, aí o Zik foi e falou, oi Juninho, como é que você tá de trabalho aí? Eu falei, ah mano, eu tenho meus trabalhos, aqui, graças a Deus não falto nada, trabalho de segunda a sexta, sabe, tem uma pessoa que trabalha comigo, e a gente tá de boa aqui, graças a Deus, ele falou, ah não, porque aqui tá assim, assim assado, pá, tem muito trabalho, e eu não consigo ninguém pra trabalhar, assim, que tem responsabilidade, que conhece do trabalho, que fala outro idioma, porque, desculpa, graças a Deus aqui, além de falar o holandês aqui, eles falam inglês, e eu tô, assim, me sentindo em casa pra caramba, que eu queria muito emigrar pra um país onde falasse inglês, onde foi o meu maior problema na França, porque lá ninguém queria falar inglês, e ele falou, poxa, eu não quero fazer um teste aqui não, pra ver o que você acha e tal, não sei o que tem, a gente conversou aí por umas duas semanas, expliquei pra minha namorada, porque a gente mora junto já tem seis meses, hoje faz seis meses, que a gente tá junto, meu Deus do céu, olha só, tá mudando mesmo, hein, ela falou, olha, eu tô contigo, ela também tem a vontade de morar em outro lugar, porque, querendo ou não, a gente vive uma rotina, a mesma coisa, a gente não consegue, sabe, ir pra cima sem fazer coisa errada, pelo menos eu morro de medo de fazer coisa errada, de ser preso, de novo, de novo, e aí, eu conversei com ela, ela me apoiou, aí eu fui procurar a passagem, a Prime Turismo, não posso deixar de agradecer a Prime Turismo, vou deixar o Instagram deles aqui, olha só, entrei em contato com eles, eles providenciaram a passagem pra mim, eu vim pra cá, já tem uma semana, sexta-feira, quinta-feira, fez uma semana que eu tô aqui, e, e meu, é, tô aqui trabalhando, tô gostando, aí a gente, é um menino, a gente tem três grupos de trabalho, o Zic vai pra um lado, eu com uma pessoa, eu vou pra outra pessoa, e tem um outro menino, o Diego, que vai pra outro trabalho, eu e o Zic, a gente, somos os que falam inglês, o Zic morou na Nova Zelândia, e a gente tá aqui, na correria, eu acho, que esse ano ainda eu fico por aqui, trabalhando, correndo atrás, tô gostando muito, aparentemente, a Holanda é um país muito bonito, povo muito educado, sabe, é um, tá sendo uma experiência diferente, entre Portugal, França, Paris, né, Bruxelas ali, dos três países que eu trabalhei, até então, aqui, eu, eu tô gostando muito, da estrutura do país, da educação, polícia, eu tava dirigindo com o carro, a luz tava queimada atrás, a polícia veio, ó, boa noite, tudo bem, olha, sua lâmpada tá queimada, a luz chegou esculachando, igual tem lugares que eles chegam esculachando a gente, igual já teve casos de polícia chegar, ah, você não tá no seu país, você não tá no Brasil, não, você tá achando que aqui é Brasil, sabe, as pessoas têm educação, apesar também, que eu entendo, o lado, às vezes, da pessoa, do oficial, às vezes, já tá por aqui, porque muita gente anda fazendo merda, galera que sai lá do Brasil, e acha que tá na casa dele, vai pra Portugal, vai pra outros países, começa a fazer baderna, e infelizmente, nós que trabalhamos, pagamos, às vezes, por uma abordagem um pouco mais dura, mas eu não me ofendo, não, porque eu sei quem eu sou, e tal, então, eu tô gostando muito daqui, eu vou tá atualizando vocês, amanhã, nós vamos começar um trabalho, e eu vou tentar fazer um vlog, pra vocês, mostrando o dia de trabalho aí, e vou tentar, tá, tá sempre gravando aqui alguma coisa, tentar postar uns dois vídeos por semana, e vão acompanhando essa saga aí, dá essa moral, se você ainda não é inscrito, se inscreva, e quero deixar pra você também, que está planejando imigrar, você vai comprar sua passagem, você vai, eu vou deixar, eu vou deixar na descrição, do vídeo, e eu vou deixar também, no, no, no primeiro comentário do vídeo, o contato da Prime Turismo, vocês vão entrar em contato, faz sua cotação de passagem, se você já tiver cotação, manda pra eles, fala, olha, eu vi no vídeo do Juninho, vê aí se vocês conseguem cobrir esse preço pra mim, manda pra eles, vou deixar lá o link do WhatsApp, você só clica, vai direto pra, pra, pra conversa, e chama lá, que eles vão te atender bem, a Prime Turismo, vou deixar o Instagram deles também, tá, e chegando aqui em Portugal, quer se legalizar, aqui em Portugal não, né, chegando em Portugal, quer procurar alguém, que está apto, a te ajudar, judicialmente, com o seu processo imigratório, com tudo, você vai entrar em contato, com a doutora Priscila, que eu vou deixar o e-mail, também, aqui embaixo, só você falar que vem do Juninho, que eles vão atender você, a secretária, vai te responder, tudo belezinha, pá, esquece, então, essa semana, teremos mais vídeos, tá bom, então, aquele salve do Juninho Santos, fio em Deus, e até mais, ó, e deixa nos comentários aí também, o que você acha, é muito importante, esse diálogo que a gente tem, nos comentários, eu vou estar respondendo também, alguns e, pau no gato, bora, viu? tchau,